Estamos aí hoje, nesta sexta-feira, encerrando quatro cursos que a gente já teve início aí desde semana passada. Nós tivemos dois cursos de bordado em fitas com a professora Elíria, tivemos também o curso de pintura em MDF e o curso de pintura em tecidos. E já tem datas para os próximos cursos? Então, atualmente a gente está executando agora, realizando o curso de fotografia e a gente vai ver a próxima demanda para a gente ter os novos cursos. Lembrando que o curso de fotografia já encerrou as inscrições? Já, já encerrou, já está rodando, então nós já temos 30 alunos aí inscritos. E para quem tem interesse em participar do curso de vocês, basta estar procurando? Isso, pode estar procurando a secretaria ou o CRAS e a gente também sempre está colocando na mídia, na TV, na rádio e em todos os nossos canais oficiais da prefeitura também. Esses cursos realizados aqui abrem muitas portas, né? Sim, já tem gente vendendo, inclusive produtos artesanais que foram feitos com o curso e agora quem não quer usar para venda, para fim financeiro, também pode usar como terapia, como uma ocupação dentro da própria casa. Lembrando também que no final de cada curso tem um certificado, né? Isso, hoje mesmo foram entregues 40 certificados entre a professora Elíria e a professora Odésia, então eles saem certificados para poder realmente executar o serviço.